Determinação e muita concentração. Você vai ver o que acontece no mundo da sinuca paranaense. Os grandes jogadores do estado dão vida ao colorido das bolas em lances precisos. Confira como foi a primeira etapa paranaense individual ouro de 2012, que aconteceu dias 30 e 31 de março em Curitiba. Sinuca, um esporte que reúne classe e estratégia. No próximo domingo, 19h, no Sport Time, canais 5 da NET e 72 da TVA para Curitiba. Segunda-feira disponível na internet. Sou Fernando Atpac, tenho 72 anos, nado na escola de natação amaral há mais de 10 anos. Me sinto muito bem dentro da água, eu sou um esportivo aquático. Atletico.